A Alisson dos Santos sofre lesão grave no joelho e vai passar por cirurgia em SP. Fala galera, sejam bem-vindos hoje temos uma notícia triste. Uma tragédia para o esporte olímpico brasileiro. O atual campeão mundial dos 400 metros com barreiras, Pio, sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante um treinamento. Embora ainda não haja previsão de retorno às pistas, a lesão é grave e exigirá cirurgia. Peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e comente sobre o assunto. Com apenas 22 anos de idade, Alisson dos Santos tem uma grande carreira pela frente e é uma das principais estrelas do esporte nacional. Recebeu recentemente o prêmio de melhor atleta do país e estava prestes a mudar-se para Flórida para se preparar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Infelizmente, sua lesão mudará seus planos de bater o recorde mundial dos 400 metros com barreiras este ano. A recuperação pode levar de quatro semanas a quatro meses, dependendo do procedimento cirúrgico realizado. O atleta está sendo cuidado pela equipe de saúde do COBE e a cirurgia deve ser realizada o mais breve possível. Nós desejamos a Piu uma recuperação rápida e bem-sucedida e estamos ansiosos para vê-lo retornar às pistas com mais força e determinação.